Música Amores, essa é a parte 2 do vídeo da Feirinha da Madrugada, Brás, Shopping Paltieri e mais Então não esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho que todo sábado às 20h30 tem vídeo novo no canal Então vamos correr lá e vamos ver o que tem de novidade Aqui na Feirinha da Concórdia, logo na entrada tem essas opções De roupa infantil, da Doce Maria, da Puca, Carinha de Anjo Do 1 ao 6, 5 reais, perto do Dia das Crianças Tem uma mais linda que a outra, então a entrada é ali, fica aqui na frente Ó meninas, na Rua E, logo perto da saída pro estacionamento Tem regatinhas assim, estilo nadador, 6 reais Eu vou levar algumas, que eu tenho bastante saia colorida Então eu vou levar pra compor looks aí 6 reais tá de graça né, então vamos lá, do P ao GG, 6 reais E meninas, pra moda masculina que vocês têm me perguntado Tem assim né, ó meninas, aqui na rua F, dentro da Feirinha da Concórdia, no piso superior Calça assim juvenil, calça infantil, 14,99, 19,99 tá Tem pra adulto também, de 24,99 do 36 ao 46, que é essa daqui Corre aqui que eu achei o preço muito bom Ó amores, parte de bolsa que vocês perguntam Aqui na Feirinha da Concórdia tem, essas assim 25, tem maiorzinha 25, 20 Mochilinha, aqui na Rua G, tá? Corre aqui que tem bastante opção Olha essa que legal, essas assim de tiracolo Corre aqui que tá bom o preço Ó meninas, ainda na moda feminina Tem saias ó, 19,99 Tem saia longa, 24,99 Vestidos assim Esse vestido da ponta 25 Né, bem bonito, olha É um conjuntinho na verdade, ele não é vestido não, tá? 25 reais, aqui na Rua F Ó meninas, na Rua 53 Eu achei blusinha assim ó, estampada 15 reais, ó que bonita Tem várias opções Olha essa do filtro dos sonhos Que linda 15 reais Quem revende, gente Só tamanho GG Olha, lindo, lindo, lindo Então quem revende corre aqui Que tem muita opção Gente, olha que legal Pra quem tava procurando camisetinhas pra revender Tem assim 7,50 Ou Eu não sei qual que é a diferença Deixa eu ver, peraí Tem um que tá escrito 1 por 10 2 por 15, ó 1 por 1 é 10 2 é 15 Aqui na Rua 16, ó Tem várias opções Então quem tava procurando pra revender Tem até uns aqui que tá escrito 7,50, ó Então quem tá procurando peça pra revenda Aqui tem camisetinhas Estampas bem bonitas Tá? Aqui Na entrada ali já é o muro, né? Onde fica o pessoal ali Começa a estacionar as vans Os ônibus Então é aqui, ó De frente Ó meninas Essa dica lacrou, hein? Pra quem é plus size Olha que show Esse vestidinho 25 reais Desse estilo militar Tem essa golinha aqui Que tá na moda 25 reais Na loja Aqui, ó Descolada Box 12,19 Setor branco Tem outras peças também, ó Tá? Então tem várias peças Ali em cima também E fabricação própria, gente Tem Instagram Aqui, ó O Instagram é Arroba Descolada Tem o telefone das meninas Tem uma peça mais legal que a outra, gente Os vestidinhos ali são quanto? Também 25? Ah, 20 Só plus size que é 25, né? Tem outros modelos Tem outros modelos de vestido Fora o militar que eu mostrei É 25 plus size E 20 modelagem até o G, né? Que é normal Olha aquele da Coca Que legal, gente Tá? Então eu vou deixar o Instagram passando pra vocês Tá? O cartãozinho O contato Olha esse que legal Com tule Tá? Tem bastante opção A loja é linda Olha Tem muita opção legal Olha Amei Tem camisas também plus size Ela falou Blusinha Ó Atacado 15 Varejo 20 A partir de 4 peças Já entra no atacado Olha o quanto de ônibus De van A gente tá indo pra 25 E passamos por aqui Ó Tem muita gente, tá? Tá? Vem pelo estacionamento Pra cair na 25 de março Ter que andar um pouquinho Já expliquei pra vocês Mas dá pra ir, tá bom? Dá pra ir andando A gente vai pra 25 de março agora Ó meninas No box M49 Dentro da Shopping da 25 do Brás O Robinho Deixou o cartão Vou deixar aí passando no vídeo pra vocês Essas colônias Loção Não sei como é que vocês conhecem Na região de vocês Da Victoria's Secret 20 reais Tô passando o preço de varejo Tá? Se for atacado tem desconto Aí vocês chamam ele Esse daqui é 50ml Aí eu já tô levando um Do Lavi 20 reais No atacado Varejo é 15 Vê com ele E aí Olha quanta opção de creme Gente Tô levando um Ferrari Black Pro Thiago E o meu Fantasy 15 né amigo? 15 15 O Lavi em creme Também é uma delícia O Victoria's Secret Acho que a maioria conhece Fantasy Tá uma delícia Que eu tô levando Então vem aqui O Robinho Tratar a gente super bem Procura ele Ele deixou o cartãozinho Com o WhatsApp Aí vocês vêem aí Quem for encomendar Corre aqui dentro Shopping da 25 Braço Hello amores Vocês estão no canal Lista Eva Guru das Comprinhas Seja muito bem vinda Não esquece de se inscrever Aqui embaixo No botão escrito Inscrever-se Pra ficar por dentro De tudo que rola Lá do Brás 25 de março Feirinha da madrugada E todo sábado Pontualmente Às 20h30 Nós temos encontro Marcado aqui Tá bom? Então não esquece De se inscrever Pro YouTube Realizar sempre que tiver Vídeo novo E me seguir também No meu canal Pessoal Onde eu ensino A fazer roupa Modelagem Maquiagem A gente trata De assuntos Que envolvem Moda e beleza Autoestima Então segue lá também E fica ligadinho Aqui no canal Meu Instagram Vai ficar passando Em algum desses ladinhos Pra vocês não perderem Nada do que rola Durante a semana E os contatos Que tiverem de loja Eu vou estar passando Lá no Instagram Tá bom? Quero agradecer A cada um Que tá aí do outro lado Que tem feito Esse canal crescer Que tem feito Parte dessa família Tão linda Eu vou deixar Passando em algum cantinho No vídeo novo Que saiu Do Marido Responde Da tag Marido Responde Então vai lá ver O vídeo que eu gravei Junto com o meu esposo Tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau